O que eu vou mostrar são os resultados prévios de alguns experimentos que a gente tem no laboratório, onde a gente usa vírus específicos para estudar os mecanismos inflamatórios e como esses vírus ativam as vias diversas do sistema imune e quais as implicações disso em modelos experimentais animais. Todos esses dados são baseados praticamente em infecções experimentais, onde a gente tem camundongos, a gente usa bastante camundongos nocautos e no contexto desses vírus que circulam no Brasil, o Zika é um vírus novo que chegou, a gente não tinha conhecimento até pouco tempo atrás, mas existem sim alguns outros vírus da mesma família, como por exemplo o vírus Rocio, que é o protótipo do modelo experimental que eu vou mostrar aqui, que é um outro vírus da mesma família com potencial de induzir uma doença neurodegenerativa inflamatória que leva à lesão, então os dados mostram um pouco da caracterização do contexto da resposta imunológica em modelos experimentais com esse vírus. Então o que eu vou mostrar aqui é o papel da IL-33, que é uma citocina, uma lamina, que é produzida em diversas situações e como essa citocina regula todo um sistema de expressão de outros genes inflamatórios, outras moléculas inflamatórias dentro do sistema nervoso central e quais as implicações disso para o desenvolvimento de lesão e de uma doença mais grave. Então só para contextualizar, a citocina IL-33, a interleucina IL-33, é uma citocina expressa em diversos tipos de celulares, é uma citocina que já é pré-produzida, ou seja, você tem um estímulo tecidual qualquer, pode ser dano tecidual, uma infecção viral, uma resposta alérgica, uma inflamação, essas células são destruídas, há uma liberação de IL-33 ali naquele local e ela tem diversas implicações, como por exemplo, ativação de macrófagos, ativação e a modulação de um padrão de resposta do tipo TH2, que é importante para controle de infecções virais, produção de anticorpos, há também implicações em doenças como asma, outros modelos experimentais, e no modelo de um contexto de infecção viral, não havia ainda trabalhos que mostrassem a participação dessa citocina. Então aqui só para contextualizar, a IL-33, como eu falei, ela pode polarizar as células T para um padrão do tipo TH2, é uma citocina, pode induzir a produção de citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas, principalmente primastócitos, a estimulação com IL-33, ela produz diversas outras citocinas, ou seja, você pega células específicas e estimula com IL-33, você tem um shift na resposta para um padrão específico, ela aumenta bastante a produção de TNF, que é uma citocina importante no contexto de infecções por flavivírus, como por exemplo o DENC, E em doenças, o que se mostra é que a IL-33, quando administrada em camundongos susceptíveis, ela confere resistência contra o modelo de infecção parasitária. Isso está associado com aumento do padrão de resposta do tipo TH2, que é extremamente importante para o controle de infecções parasitárias, e suprimir a resposta do tipo TH1 e TH17. E, similamente, em infecções virais do sistema nervoso central, o que se sabia até então é que a infecção viral induz, sim, a expressão de L-33 no sistema nervoso central, mas os efeitos da expressão e da produção dessa citocina em um sítio imunocompartimentalizado, um sítio imunoprivilegiado, como o sistema nervoso central, onde você geralmente não tem células residentes e processos inflamatórios corriqueiros, qual a implicação da produção dessa citocina em modular a resposta local? Então, para isso, nós utilizamos o vírus rocil, que é um vírus, um flavivírus, é da mesma família do Zika, foi um vírus que foi identificado na década de 70, ele circulou e causou um surto de encefalite viral no estado de São Paulo, e esse vírus sumiu, poucos dados, a gente sabe que ele circula de uma maneira muito baixa, e isso está relacionado com o aumento da urbanização e o desmatamento de áreas silvestres, e esse vírus, ele tem sim um potencial de se espalhar, ele é transmitido por mosquitos, e ele tem um potencial de se espalhar e causar doença, e uma doença grave, que é a encefalite viral. Nesse contexto, a gente já tinha alguns trabalhos prévios, onde a gente inicialmente caracterizou um modelo de infecção experimental, então a gente isolou esse vírus no laboratório, cultivou e infectava camundongos experimentalmente, a gente caracterizou toda a resposta imuno-inflamatória nesses animais, especialmente no sistema nervoso central, então o vírus, você infecta animais por via intraperitonial, você recupera vírus no sistema nervoso central, você observa um grande número de células inflamatórias, e a gente começou a estudar o papel de moléculas específicas. Então, nesse contexto, eu vou mostrar aqui o papel da IL-33, aqui, rapidamente, só para mostrar, quando a gente pega camundongos do tipo selvagem, infecta com diferentes concentrações de rocil, a gente vê que quando a gente dá uma dose letal, uma dose alta de vírus, a gente tem 100% de morte desses animais, a gente consegue modular isso dependendo do número da carga viral que a gente dá, ou seja, se a gente dá menos vírus, infecta esses animais com uma carga viral menor, a gente tem um aumento na sobrevida, esses animais apresentam sinais clínicos, eles perdem peso, você consegue observar a paralisia das pernas, a gente consegue traçar um score clínico, onde você observa sinais da infecção, e a gente recupera, logicamente, depois de alguns dias de infecção, vírus no sistema nervoso central, e dependendo da dose que você dá, se você dá uma dose muito alta, você recupera mais vírus, esses animais morrem mais cedo, ou seja, eles têm uma doença mais grave, e se você modula para uma dose menor, há um atraso, e alguns animais sobrevivem. Estudando o contexto inflamatório, a gente vê que tem um grande infiltrado de células CD3 negativas, isso provavelmente macrófagos, leucócitos em geral, no sistema nervoso central, então você pega o cérebro desses animais, isola as células, e com estometria você consegue caracterizar quais são as células que estão presentes no local. A gente vê também que tem um grande infiltrado de células CD3 positivas, que ocorre no período mais tardio, e isso está relacionado com ativação de linfócitos, ou seja, os macrófagos chegam, iniciam um processo inflamatório, e recrutam novas células, como, por exemplo, células CD4 aqui, e células CD8. Aqui, só para mostrar, um animal não infectado, você tem uma pequena proporção de células F480, que são macrófagos no sistema nervoso central, e depois de sete dias de infecção, essa proporção aumenta bastante. Então eles têm, sim, um mecanismo de inflamação ativa no cérebro. Quando a gente olha as moléculas, as citocinas, as moléculas inflamatórias, que estão sendo produzidas no local, a gente vê que há uma grande produção de TNF-alfa, que é uma citocina pró-inflamatória, até relacionada com ativação do endotelio vascular, febre, enfim, diversos mecanismos. Então a gente vê uma grande produção de TNF-alfa, a gente vê também que em períodos mais tardios, coincidindo com a chegada de células T, CD4, CD8, a gente começa a observar uma grande produção de transcritos de RNA para intérferon gama, mas a gente não observa outras citocinas, como por exemplo IL-4 e IL-17, que são citocinas de assinatura de padrões específicos, como por exemplo células TH1 e TH17. Já quando a gente pega esse mesmo vírus, e pega uma dose que não causa doença nos animais, ou seja, uma dose baixa, onde a gente infecta os animais do tipo selvagem, a gente vê que há uma sobrevivência de 100% desses animais, ou seja, se eu abaixo a dose viral e pego aqueles mesmos animais, infecto eles, eu não vejo doença. Já quando esses animais apresentam ausência ou deficiência de um receptor, que é o receptor ST2, que sinaliza na via da citocina IL-33, eu observo que metade desses animais morrem, eles têm uma doença mais grave, isso está relacionado com uma maior carga viral no sistema nervoso central, maior produção de intérferon gama no sistema nervoso central, TNF e também no soro, principalmente TNF. E aqui um corte histológico, onde a gente tem os animais tipo selvagem, controle não infectado, então a gente vê aqui a meninge, o córtex cerebral, então a gente vê a ausência de células inflamatórias, a partir do momento que esses animais selvagens recebem a infecção, nove dias após a infecção, a gente ainda consegue ver que esses animais não apresentam qualquer sinal de inflamação, já quando os animais deficientes em IL-33 são infectados, após nove dias a gente vê a presença de um número maior de infiltrado de células inflamatórias no sistema nervoso central, ou seja, a IL-33 nesse contexto, ela estaria atuando como uma citocina protetora, onde a ausência da sinalização de IL-33 leva ao aumento da resposta inflamatória local, e isso tem consequências na inflamação como um todo e na sobrevida desses animais. A gente caracterizou ali, por citometria de fluxo, a produção de citocinas e quais células exatamente estavam produzindo quais citocinas, então a gente tem aqui células CD4, no painel de cima, produtoras aqui de IL-10, de interferon-gamma e de TNF, então a gente vê que após sete dias, naqueles animais nocautos, quando comparado com os animais tipo selvagem, ou seja, aqueles animais que apresentam a ausência da IL-33, quando comparados com aqueles animais que têm a capacidade de produzir IL-33, a gente vê que tem um aumento na produção de interferon-gamma e de TNF, ou seja, a IL-33 atua como uma citocina protegendo da inflamação local do sistema nervoso central. E o mesmo a gente observa para a célula CD8, a gente vê que tem um aumento na produção, especialmente de interferon-gamma, que é muito maior, de células CD8 provenientes de animais nocautos para o gene da IL-33. Caracterizando um pouquinho melhor, um dos efeitos da produção de quantidades maciças de interferon-gamma e ativação de outras vias, como por exemplo, a modulação de macrófagos para um tipo mais inflamatório. Esses macrófagos produzem moléculas específicas, como por exemplo, o óxido nítrico e outras citocinas, e isso tem um potencial de gerar dano tessidol extenso. Então aqui, a gente usa, a gente observa no soro, que no soro desses animais não há qualquer diferença na produção de óxido nítrico. Já no sistema nervoso central, quando a gente analisa os transcritos de AINOS, que é uma enzima que induz a produção de óxido nítrico, quando há ausência da IL-33, a gente observa uma grande quantidade de transcritos dessa enzima. E isso sugere que aqueles animais, ou seja, a ausência de IL-33, aumenta a produção de interferon-gamma, que por sua vez modula, de uma forma positiva, a produção de óxido nítrico. Isso tem implicações na proteção, mas a gente vê que uma outra molécula que é produzida pelos macrófagos, como por exemplo a ginase 1, que está relacionada com o fenótipo de macrófagos protetores. A gente não observa a diferença, ou seja, a ausência da IL-33 induz um padrão de macrófagos de um tipo mais inflamatório, relacionados a dano tessidual. Aqui só para ilustrar, a ausência da sinalização via IL-33 em animais infectados, a gente tem um aumento na proporção também do número de macrófagos, essas células são mais inflamatórias, estão chegando em maior quantidade. A gente vê aqui a produção da proteína mesmo, ou seja, aqui em azul, a gente vê um deslocamento para a direita da produção de ainose, então esses macrófagos, eles estão realmente produzindo muito mais enzimas relacionadas à estimulação da via do óxido nítrico. E quando a gente pega esse mesmo vírus, infecta animais que são deficientes dessa enzima, ainose, então a gente pega aqui uma dose letal, se a gente lembrar lá do começo, é a mesma dose onde a gente tem 100% de morte dos animais, então assim, com 9, 10 dias, 100% dos animais estão mortos com essa dose de vírus, e quando eu pego animais e dou essa mesma dose, mas animais deficientes para ainose, eu vejo que há uma proteção parcial da sobrevida, ou seja, a ausência de ainose modula positivamente, esses animais ficam protegidos do processo infeccioso e a morte é diminuída. Isso tem contextos para a implicação dos estudos de zika vírus, então a gente sabe que o vírus zika está relacionado com o neurotropismo, a gente consegue identificar a presença do vírus zika em amostras do líquido céfalo-requidiano de casos clínicos, e a gente conseguiu identificar isso no laboratório do Departamento de Virologia. A partir daí, a gente conseguiu acesso amostras clínicas, e a gente tem hoje no laboratório quatro isolados virais, ou seja, a gente conseguiu isolar de casos de pacientes com infecção por zika, quatro vírus diferentes, um deles foi totalmente sequenciado, graças aos nossos colaboradores em Glasgow, e a gente tem desenvolvido atualmente no contexto de zika, protocolos de biologia molecular, testes sorológicos, e também eu tenho utilizado esses vírus aqui para extrapolar esses vírus, utilizando modelos de infecção in vitro para estudar os mecanismos inflamatórios que esse vírus induz, e quais as implicações disso no tratamento ou no controle, no desenvolvimento de doença grave. Então, aqui, resultados bem preliminares, quando a gente pega aquele vírus isolado aqui da região de Pernambuco, e coloca esse vírus em contato com células neuronais, são células de liagem humana, neuroblastômia, a gente infecta com zika numa dose X, aqui no caso o MOI de 5, a gente começa a observar que após 4, 5 dias, há uma destruição da camada celular, ou seja, o vírus está induzindo o morte celular, e isso a gente consegue observar uma grande extensão de células entrando em necrose, e isso ocorre em um tempo sequencial, então a gente vê que o vírus, aqui células não infectadas, a gente vê um aumento da proporção de células duplo marcadas, ou seja, a infecção pelo vírus zika induz-se em morte celular, a gente vê que, quando a gente recupera ali do sobrenadante e faz uma PCR, a gente vê que essas células são permissivas à infecção, então células humanas de origem neuronal aceitam, estão permissivas à infecção pelo zika vírus, e isso induz morte celular. A gente tem dados, eu não vou mostrar aqui, mas a gente sabe que em neurônios a produção de mediadores inflamatórios é extremamente regular, então o neurônio não sai por aí fazendo moléculas inflamatórias, e a gente fez um perfil das moléculas inflamatórias que estavam sendo produzidas na cultura desses neurônios infectados, e a gente achou uma citocina específica que estava sendo produzida a partir de 48 horas da infecção, e essa citocina, ela está diretamente envolvida em uma via de apoptose específica, a gente precisa confirmar outras citocinas, eu não tenho assinatura completa das moléculas inflamatórias que estão sendo produzidas por esses neurônios infectados, mas a gente tem algumas pistas que apontam para moléculas específicas, e a partir do momento que a gente entende quais são os mediadores inflamatórios que estão sendo produzidos no local, isso tem consequências para estudos, por exemplo, dos mecanismos de dano tecidual que são induzidos, por exemplo, nos casos de microcefalia, já que é uma lesão tecidual extensa. Esses resultados, eu queria agradecer aqui, principalmente a Leila, que é a estudante de doutorado aqui do Departamento de Virologia, que foi quem fez esses experimentos iniciais com o vírus Zika, a Maili Tenório, que trabalha no nosso laboratório e foi responsável pelos isolados virais, e parte desse laboratório, desses experimentos, foi desenvolvida em parceria com o grupo do professor Fernando Cunha, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e a gente tem aqui, agora, um projeto aprovado, onde a gente vai investigar, a gente tem diversas frentes, onde a gente vai investigar o surgimento do Zika vírus no Brasil, então nós somos atualmente oito pesquisadores dentro do Departamento de Virologia, e cada um trabalhando com aspecto específico, então a gente tem como objetivo desenvolvimento de testes sorológicos, novos protocolos, vacinas, mecanismos de estudo da biologia do vírus, enfim, são várias frentes que estão sendo abordadas, e isso em parceria com os nossos colaboradores de Glasgow, que aqui está representado por Allan Cole, mas essa rede, ela tem, a partir do momento que esse projeto foi aprovado, essa rede se ampliou cada vez mais, e era isso. Obrigado. Obrigado.